A Igreja Tabernáculo de Deus Pentecostal estará realizando o segundo evento com o tema Despertar em Deus Ele Vem, que será neste final de semana, dias 10, 11 e 12 de agosto, no setor Jardim Vitória. Avenida Progresso nº 85 em Confresa, horário do evento 19h30, início na sexta-feira. Pastor Valdemir Félix falou do evento que acontecerá na Igreja e fez um convite a todos para participarem. Este evento, o objetivo dele é trazer o despertamento. Aos últimos dias nós vemos que o povo anda muito desmotivado. Então nós estamos aqui, são três dias de despertamento. É o despertar, o segundo despertar e com a glória de Deus. Então a gente está aí sexta, sábado e domingo, que é 10, 11 e 12. E a gente quer desde já convidar toda a população de Confresa, para que nós venhamos, estarmos aqui junto, nos despertando e nos avivando diante da presença de Deus. Amém? É uma honra muito grande tê-lo aqui, vocês, para nos ajudar a divulgar este evento. Obrigado. Deus abençoe, em nome de Jesus. O endereço é Avenida Progresso, nº 85, no setor Jardim Vitória, a partir das 7h30. Nós estamos aqui no sábado, na sexta-feira. Nós estaremos com o cantor Adeilto de Sousa de Redenção, louvando e pregando. No sábado e domingo nós temos a missionária Alessandra de Santana do Araguaia, ministrando a palavra de Deus. Agora, pelo dia não vai ter, pela manhã não vai ter, somente à noite, a partir das 19h30, que são as 7h30. Reforço o convite para que a população possa participar. Nós queremos convidar toda a população de Confresa e região para estar participando deste evento, o segundo despertar e com a glória de Deus, que será neste final de semana. Legenda Adriana Zanotto